A menina não tinha seus amigos, teria que matar mais pessoas. É, vou fazer uma ligação lá em baixo, ok? Tudo bem. Ahn, então vá. Alô? Miga, a gente pode se encontrar? Tudo bem. Tchau. Não já estou de tentada? Já são 10 horas, você pode ir. Muito obrigada, tchau, até amanhã. Até amanhã. E onde será que a Karen está? Estou demorando um carapinho. Olá, Mia. Oi. Eu vou te conversar. Cadê o quê? Cadê o quê? É... Assim... Sabe a minha patroa Mimi? Sei. Ela matou três, quatro pessoas. A Millie, o Billy, o Fofo e o Pai. Nossa. Ai, meu Deus. A Millie era minha mulher, a Millie. Mas se eu chamar a polícia... Mas se eu chamar a polícia, ela saberá que foi eu e vai me matar. Porque eu sou do dinheiro na casa dela. Então... Eu chamo. Mas... Ficou nome. Tudo bem, vamos lá na delegacia. Olá, eu sou a delegacia, né? Sim, você está... Gostaria de fazer alguma coisa? Sim, sim, é... Eu gostaria de falar com um de vocês para pedir uma delícia. Eu vou. Com licença, garota. Ok, ok. Ah... O que você gostaria de me dizer? É o seguinte... Ah... O perigo não guiar uma garota para amassar quatro pessoas. Oh, tem essa garota onde ela mora. O nome dela é a Mimi, a Alexandra Costa. Sim, entendi. Aquela rica, né? Ai, calma, você caiu! Então... Ela matou a minha melhor amiga, Millie. E se livrou do corpo dela, jogando... Tentando mandar uma garota jogar ela no mar. O corpo. Mas... O corpo acabou caindo na montanha e eu fui até ela ver e achei. Ah... E quais são as outras pessoas que ela matou? Ai, para de cair! Ah, sim. Foi o Billy... O Caio... E o Ninhoinho. Ah, tá. Então eu já posso ir. Sim, iremos investigar o carro rapidamente. Tchau, tchau, garota. Ah, calma, ei! A garota! Ai, cadê a Mia? Oi, Carla. Olá, a Mia. Alguém me viu ela rapidamente? Sim, eu me enviei. O que eles falaram? Que vão investigar o caso. Ah, tá. Que legal. Eu preciso trabalhar para aquela louca. Tchau. Já é de manhã. Tchau. Eu não tenho. Nem. Nini? Nini, acorde, 10 de manhã. Nini, estão 9 horas. Nini, acorde, eu vou sem trabalho. Quem é? É a Carla, Nini, está na hora de acordar, vamos, deixa o game. Ah, tudo bem, tudo bem. Eu estou com muito sono, mas... Olá, Carla. Olá, eu irei trabalhar enquanto isso está para o trabalho. Eu não sei se eu vou trabalhar hoje, acho que vou arrumar uma desculpa. Tudo bem. Ah, eu não sei se eu vou trabalhar hoje, porque tento me livrar dos corpos. Não sei, não sei, não sei, não sei, eu faço, eu faço. Ainda bem que eu não sinto desculpa porque eu amassado com as pessoas. Tindão, tindão. Mas essa hora, 9 horas da manhã, eu já tenho que ir em casa, eu vou atender. Olá. Oi, o que você está dizendo? Eu vou da polícia e quero entrar na sua casa. Tudo bem, vamos. Não, eu quero não me sentar, mocinha. Você é uma menininha Alexandra Costa? Sim, é assim mesmo, por quê? Porque eu quero investigar porque... Temos uma denúncia anônima que você mostrou quatro pessoas. Oh, anônima. Podem investigar em minha casa. Ai, eu não matei as pessoas com família no segredo, mas alguém sabe e alguém contou. Para a polícia, o que eu vou fazer agora? Polícia, eu não tenho ninguém. Mas eu não matei quatro pessoas com nada. Isso é bom. Legal. Gostou. Então, mas eu já tenho mais gente para matar. A polícia está aqui? Olá. Garota. Olá, quem é você? Meu nome é Marino e eu sou da polícia. Oh, sim, olá. Então, essa casa tem porão, hein? Sim, por quê? Porque eu tenho que investigar porque eu acho que aquela garota minha, Alexandra, matou quatro pessoas. Ahn... 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 Entendi. Ahn... Eu vou... Ahn... Procurar a chave. Calma. Ahn... Eu queria saber se você tem visto alguma coisa. Ahn... De errado? Sim, de diferente. Oh, tal. Ahn... Não! É... Não! Estou meio normal aqui. Só que ela matou aquelas quatro pessoas enquanto eu não estava no meu horário de trabalho. Eu trabalho das nove às dez. Às nove da manhã e às dez da noite. Ahn... 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 Parece que tem alguma coisa estranha no celular. Não! Ahn... Ahn... Tá que boa. Ahn... Tá, ok. Então, vai procurar a chave do porão. Ah, sim, sim. Ahn... Tem alguma coisa de estranho naquela garota. Acho que ela está sabendo de alguma coisa, mas não quer encontrar para a gente. Ahn... Nós estamos policiais. Nós temos que resolver isso. Eu sou a policial? Eu tenho que resolver isso? Mas... Como eu, Marina, que deveria é isso? Hum... Não sei. Oh, Mimi. Mimi, pare de olhar. Eu estou aqui. Ahn... O que você quer? Mimi... Eu não quero a chave do porão. E... O que você vai fazer? Ahn... Por que você está falando direito? Porque você está também dizendo alguma coisa? Ahn... Mimi... É... Quem? Eu tenho... Visto... Você matando... As pessoas. Oh... Por que você não disse nada? Porque você matava no porão. É... Tá, mas a policial agora, ela quer... Ela quer a chave do porão. Ahn... Ou... Como eu irei resolvendo isso? Eu acho que... Então... Estar procurando e diga para ela que você não achou, se você não quiser mostrar. Oh... Tudo bem. Lembre-se... Ahn... Caramba... Ahn... Então... Aqui está você. Olá... Policial... É assim... Eu... Não achei a chave do porão. Ahn... Sim... Entendi... Mas... Onde você deixou da última vez? É que assim... Não sou eu que guardo. Ahn... Tem razão... A casa não é sua. Eu... Não sei como eu vou fazer. Ahn... Você pode voltar daqui 3 dias. Talvez a gente ache e tal. Quer comer alguma coisa? É isso mesmo. Quer ir alguma coisa para a policial? Ohn... Não se incomode comigo. Ahn... Não... Eu sou uma empregada. É... Carla... Vá lá. Faça um... Ahn... Eu vou decidir com você o que ela vai comer. Ahn... Ela matou alguém. Seriamente. Eu ouvi a conversa. Ahn... Estou me enganando. O que você vai dar para ela comer? Ahn... Ela é... Especial. Como assim? Repreparar uma coisa nova? Na verdade... Eu vou cuidar nova para você. Eu já estou acostumada a fazer isso. Diga... Eu quero que você pegue... Ahn... Pipoca com veneno de água. Oi... A pipoca especial está pronta. Oh... Ok... Vou para o meu quarto. Viva... Ahn... Melhor... Vou observar tudo. Ahn... Calma... É uma mini... Aí está tudo certo. Tudo bem. Ai que policial. A sua pipoca. Pode aproveitar e fazer. Muito obrigada. píris. Ai... Ai... Um caso... Jesus. E ainda ganhei... Uma piroca. Será que serve? Acho que perfeitamente Já passou da minha hora de trabalho Eu acho que eu vou levar ela para o porão e guardar a peruca no meu quarto Já parece que eu vou comer essa peruca Vamos lá O que você quer é isso? Ingenua Eu? Ingenua? Deixa eu pensar um pouquinho aqui para entrar, mas eu vou levar o biquíndio Ai, eu não roubo minha filha, não dá Os mortos realmente estão aqui Mas eu acho que o pacotinho, ela deve ter que ir para o doce Caraca, não sei o que eu vou levar Eu vou levar o biquíndio